No Tag de Volta e galera, vamos falar hoje de Neymar Júnior, exatamente, Neymar que deve fazer a sua estreia pelo Al-Hilal em breve, está voltando de lesão, Neymar não precisa nem falar, né, toda a grana que ele está ganhando agora para jogar na Arábia Saudita, mas vamos falar isso, uma polêmica nova que ele se envolveu, problemas lá com o Paris Saint-Germain, vamos falar sobre isso agora, mas, Cruzada, vamos falar antes sobre a Aposta Ganha, que é a brabíssima casa de apostas que apoia aqui o No Tag e vocês podem ganhar 5 pilas se cadastrando no link que está no comentário fixado ou no QR Code que está aqui na tela, vai na Aposta Ganha que lá, mano, é garantido, te cadastrou, já ganhou aí 5 pilas para tu brincar e tu pode aí fazer depois depósitos de qualquer valor que tu quiser e apostas a partir de R$1,00, vai lá na Aposta Ganha, é confiável, patrocina o Brasileirão, patrocina o No Tag, lá tem saque rápido no Pix, tem cashout, lá também tem as maiores cotações, então vai lá que tu não vai te arrepender, tamo junto? Bora lá, vamos falar então sobre o que está acontecendo aí com o menino ou adulto Neymar, né, que se envolveu mais uma polêmica agora, a torcida do Paris Saint-Germain se pronunciou, né, se manifestou contra o jogador, Neymar Junior, os torcedores então levaram uma faixa no último jogo, neste sábado, dia 26, onde dizia o seguinte, finalmente nos livramos do grosseiro, uma das faixas que estava em inglês, foi colocada aí no setor da torcida organizada lá do Paris Saint-Germain, No início desse mês então, vale lembrar também, então mais uma vez, que o Neymar se transferiu para o Hilal da Arábia Saudita com um salário milionário, muita, muita, muita grana envolvida, E o PSG, com isso, né, deixou o Neymar e o Neymar acabou sendo o quê? Sendo criticado pela torcida, criticado, por quê, cara? Porque o cara deixou o PSG por uma bacatela, né, mano, uma grana que nunca vista, porém o Neymar já estava querendo sair do PSG para ir para o Barcelona, mano, Vamos combinar, a torcida do PSG é chata demais, irmão, é chata demais, estava criticando o Neymar, estava criticando o Messi, o dono do time é o Mbappé, parece que só existia o Mbappé no time, E aí agora os caras querem sair, saíram e aí não prestam, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus. E aí então a torcida do PSG ficou irritada, né, ficou totalmente descontente com essa transferência do Neymar para o Al-Hilal, Porém, né, o Neymar foi, assim como o Messi foi para a MLS, né, lá jogar no Inter Miami, então o Neymar acabou indo para o Al-Hilal. A torcida se manifestou, colocou, né, as cartazes falando dele e tudo mais, porém o Neymar com isso, o que é que ele fez? Não só por causa disso, mas porque já sabe que, né, não tem mais clima com o PSG, foi lá e deixou de seguir o Paris Saint-Germain no Instagram. Exatamente, o Neymar deixou de seguir o Paris Saint-Germain, é mais um clube que o Neymar tem problemas, o Barcelona, o Neymar teve um problema quando saiu também, Ele foi chamado de traidor e tudo mais pela torcida, mas ainda o Neymar queria jogar novamente no Barcelona. Aconteceu que não teve uma proposta tão boa e não teve aí uma, de fato, uma negociação que fosse boa para ambas partes. E aí o Neymar acabou indo para, então, o Al-Hilal. Gurizada, vamos lá, convenhamos. Tem muita gente que critica o Neymar pela atitude, pela escolha dele de ir para a Arábia Saudita, Mas, irmão, é muito dinheiro, é muito dinheiro e eu vou fazer um vídeo falando sobre essa movimentação dos times da Arábia Saudita para contratar aí esses tantos craques, né, com salários milionários. Eu vou trazer um vídeo, eu vou falar mais para você sobre isso, porque tem, sim, uma explicação. Não foi à toa que começou essa movimentação toda, não. Beleza? Não foi à toa, só isso que eu quero que vocês entendam. Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá? Mas pera aí, o Neymar não parou de seguir o Barcelona, não parou de seguir o Santos, ele segue ainda os outros times, sim, ele segue os times que ele já passou. Ele não parou de seguir o PSG apenas porque ele está no Al-Hilal e o Al-Hilal pediu para ele seguir apenas o Al-Hilal. Não, ele parou de seguir justamente porque ele se irritou com essa manifestação da torcida e com esses, né, todos esses problemas que ele teve aí no PSG, essa negociação não muito saudável que foi para ele e para o time. E ele acabou, então, parando de seguir o PSG, não quer mais nem saber dos franceses. Beleza? Então é isso, gurizada. Algumas pessoas que estão chegando aqui, que já são aqui do canal e que veem eu trazendo bastante vídeos do Grêmio, vão perguntar, ué, cadê o vídeo do Grêmio, irmão? Vai ter vídeo de Grêmio, vai ter vídeo de futebol europeu, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos. Eu vou trazer muita coisa aqui. O canal vai expandir. É isso. Beleza? Quem gostou, deixa o like, comenta o que vocês acharam desse vídeo. Tamo junto, um abraço. Valeu, falou e fui!